Snoopy! Com a participação especial do bom e velho Charlie Brown. Snoopy e sua turma. Tenha um bom dia, Lino. Lino e seu cobertor boboca. Você vai carregar isso pelo resto da sua vida. Isso não é verdade. Eu tenho uma grande força de vontade. Eu poderia largar esse cobertor hoje mesmo se eu quisesse. Tudo bem. Então vamos ver você largar hoje mesmo. Agora, vamos ver se você consegue ficar sem ele por duas semanas. Duas semanas? Só isso? É claro que eu consigo. Só duas semanas. Vai ser moleza. Há quanto tempo são duas semanas? Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Certo, deixa eu doer! Eu acho que isso já foi longe demais, Lucy. É melhor destrancar o armário e devolver o cobertor do Lino. Eu acho que você pode estar certo. Duas semanas. Duas semanas. V Naw. Um Negócio 2! Ai. Entrou a farpa no meu dedo. Sem problema. Eu tiro rapidinho. Tá bom, aqui vamos nós Isso, isso já aperta o bastante Mas como eu vou tirar a farpa do seu dedo se você não deixar eu me aproximar? Se eu sacudir com muita força, talvez ela caia Me dá esse dedo! Fique paradinho enquanto eu... Eu disse pra ficar parado! Não, você disse pra ficar parado Bem, parado é quando você não se mexe mesmo Isso é ficar parado Ah, você também tem uma farpa? Deixa eu ver isso Fique bem paradinho enquanto eu... Isso vai doer Por que você disse isso? Isso é muito ridículo Eu não estou fazendo uma cirurgia de coração aberto Eu quero que vocês dois se comportem como homens Ele não é um homem E eu... Bom, eu sou um garotinho Snoopy! Snoopy! A tia ótima está voltando A minha professora predileta está voltando pra escola esse ano Quanto você acha que ela ganha pra dar a aula? Ganha? Ganha! Você realmente acha que a tia ótima aceitaria dinheiro para dar aulas? Isso é um absurdo! Para a tia ótima, ensinar é uma forma de arte pura Que alegria o dinheiro poderia trazer a ela Além da alegria de ver os alunos aprendendo Eu nunca pensei desse jeito Puxa, puxa vida Esse Charlie Brown consegue mesmo ser um... Ah, não! Ah, tia ótima! Como pude? Eu achava que ensinava a gente porque nos amava Espere um pouco Talvez esteja sendo paga Mas não está aceitando dinheiro de verdade Aposto que é isso Aposto que está devolvendo tudo Ah, tia ótima! Tia ótima! Você é uma joia rara! Snoopy! É um belo dia pra um piquenique Tem muito espaço aqui, querido Você quer uma mordida do meu sanduíche de manteiga de amendoim, Lino? Não, obrigado Eu trouxe o meu É muito bom lanchar junto, não é? Não estamos lanchando juntos Só sentados no mesmo banco Que senso de amor você tem, querido? Tá vendo aqueles garotos, Sally? Eu só vejo você, querido Não! Olha lá, os que estão jogando futebol Jogando o quê? Futebol! Você se machucou, Lino! Você se machucou! Pobre bebêzinho! Eu gostaria de ver a enfermeira da escola, por favor Eu fui atingido por uma bola de futebol Não, minha cabeça está bem Foi um beijo Tem manteiga de amendoim no meu olho? Futebol! 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 E aí